Tchau preguiça, tchau suzeira, adeus cheirinho disso. Eu não lembro mais dessa música. O Morelho, o Morelho. Isso faz muito tempo, cara. E a gente está fazendo o nosso clickbait da semana. Aham, muito bem. Blá, blá, logia também é clickbait. Também, é. Saiu essa semana agora o videozinho do ratinho tomando banho. Então agora a gente vai se dignar a comentar memes, é isso? Isso, exatamente. Então para o canal crescer... Pelo menos quando tiver a ver com alguma coisa que a gente possa contribuir, né? É verdade, não é um meme qualquer. As pessoas estão perguntando para o biólogo o que aquilo lá tem razão, faz sentido ou não. Se você não viu o vídeo ainda, a gente vai colocar aqui um pedacinho dele. Nada mais é do que um rato tomando banho. Isso, dá uma olhada aí. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Pois bem, vocês viram esse videozinho. Muita gente está se questionando se é montagem e à primeira vista parece que é montagem mesmo. Cara, porque o rato está lavando o suvaco, cara. Na verdade eu achei que era montagem, não por causa da movimentação do rato, mas por causa do jeito como foi filmado. Porque para quem já teve rato, ou para quem conviveu muito com rato, sabe que o rato faz exatamente aquilo. Ele se limpa daquele dia. O rato é um bicho, eu sei que vai ficar meio estranho falar isso, mas o rato é um bicho muito limpo. Muito limpinho. É, ele é tão limpo quanto um gato, digamos assim. Só que o gato é aquela coisa, você sabe que o gato ele é limpo, mas você sabe que ele se limpa com a língua dele, esfrega tudo aquilo lá para tirar pelo velho e tal, não sei o que. Mas o gato ele é limpo... Naquelas, né? Naquelas, exatamente. Naquelas. Gatos aqui de casa rolam no chão, sobem no telhado, andam debaixo da cama. Mata bicho. Mata bicho, rola na carniça. Rola na carniça, fica com tudo cheio de sangue. Então limpo é algo bem relativo nesse caso. Ele mantém o pelo dele longe de impurezas grandes, digamos assim, mas ele continua sendo um bicho meio sujão. Então o ratinho, ele se limpa, só que ele não consegue se lamber que nem um gato faz por causa da proporção da cabeça. Ele até limpa a barriga dele com a língua e os bracinhos, as pernas e tal, mas ele não consegue fazer isso nas costas. Então o que ele faz? Ele esfrega as costas com a mão e depois ele limpa a sujeira que ficou na mão. Inclusive o gato, vocês já devem ter visto que o gato às vezes ele esfrega as costas da cabeça, assim, a parte de trás da cabeça e depois ele lambe, lambe, lambe e esfrega. Porque é a única parte que ele não consegue lamber com a língua. Então ele usa a patinha dele pra fazer isso aqui. Ele molha a mão e passa a pata na cabeça pra se limpar. E quando você tem dois gatos, eles se lambem naquela região porque é meio que uma maneira deles se ajudarem. Então o rato faz a mesma coisa. Os ratos se lambem quando tem mais de um e eles também ficam passando a mão aqui atrás, na orelha principalmente e nas costas da cabeça, assim, e depois eles se lambem. E você vê que o ratinho, ele faz muito isso no bigode. Porque como o bigode é um órgão sensorial pro rato e pro gato também, mas pro rato mais ainda porque os ratos se enxergam muito mal, esse pelinho sensorial dele tem que estar sempre muito limpinho. Então quando você molha ou passa sabão no coisa, você vê que o bicho fica puxando o bigode, assim, desesperado pra ver se ele consegue se limpar. É, e se você procurar na internet, se você procurar no YouTube, procura rato tomando banho, alguma coisa assim, você vai achar vários vídeos de ratos se limpando exatamente daquele jeito. A grande diferença desse vídeo pros outros é que nesse rato tá ensabuado, né? Tá ensabuado. Provavelmente o cara que filmou, ou a mulher que filmou, né, que são os donos do rato, passaram sabão nele, e o ratinho provavelmente está desesperado tentando arrancar aquele sabão. Eu lembro que eu às vezes dava banho no Remy, porque ele tava muito fedido e tal, não sei o que, justamente por causa daquilo, né? Os bichos se vinham com o peronomútil, né? Então a gente lavava ele com sabão e depois a gente enxaguava ele no tanque. O bicho não parava de se lamber até ele se secar inteiro, que aliás é a mesma coisa que acontece com o seu gatinho se você dá banho no gato. Porque o cheiro do sabão, o cheiro do shampoo, o cheiro de tudo aquilo lá é insuportável pro bicho. Esses bichos têm um, ainda mais o rato, ele tem um bulbo olfatório que, assim, ocupa quase metade do cérebro dele. Pra ele é, assim, é uma coisa completamente incômoda, aquele cheiro. O cachorro também tem isso. É, o que a gente tem que lembrar é que os bichos têm o cheiro deles natural e que quem se incomoda com o cheiro do bicho, na verdade, é só a gente. Exato. E aí, na hora que nós damos banho nesses animais, o que acontece é que a gente deixa eles mais agradáveis pra gente, mas, na maioria das vezes, eles não se sentem bem. Então, é comum você dar banho no cachorro, por exemplo, ele acabou de tomar banho e vai se esfregar no chão pra tentar tirar aquela nhaca daquele cheiro que tá nele. O gato, você molha e aí os pelos dele grudam e não tem nada mais incômodo pro gato do que aqueles pelos grudados. Então, ele fica se lambendo pra ver se ele separa os pelos. Então, o vídeo do ratinho, muito provavelmente, ele tem 99,99% de certeza de que ele é verdade. Sim. E que, na verdade, aquilo é uma grande sacanagem com o bicho, porque ele tá tentando tirar a espuma do corpo dele pra se livrar daquilo. Você acostuma o bicho, né? Vai saber se ele dá banho toda semana no rato. Às vezes ele tá gostando. É, gostando, eu acho que não é a palavra. Ele deve estar tentando tirar. Mas o cara deve ter, se ele não for muita sacanagem, o cara deve ter enxaguado o rato depois. É, eu acredito que sim. Porque você precisa tirar aquele sabão. Eu espero que o rato não esteja se limpando até agora. Exato. E aí, você pode pensar, ah, mas o sabão não é tóxico pro rato? O sabão é testado em rato. Então, provavelmente, é mais fácil ser tóxico pra gente do que pro rato. Mas, assim, não façam isso se vocês encontrarem um rato de esgoto, alguma coisa assim, tá? Na verdade, evitem de fazer isso com seus bichinhos, né? Não lavem eles com tanta frequência, assim. Espero que a gente tenha matado esse meme. É, matamos o meme agora. É, não sei se a gente matou o meme ou se a gente só respondeu a dúvida das pessoas, né? É, vamos fazer uma dúvida. E aí, se vocês tiverem, olha só, olha só, outros memes pra mandar pra gente que vocês tenham algumas dúvidas, mandem que a gente tenta responder. Se a gente não tiver como responder, a gente, no mínimo, dá uma risada. Ou a gente finge que nem recebeu o vídeo. Ou finge que não recebeu. Ou a gente responde e finge que sabe alguma coisa. É isso aí, é só falar as coisas com assertividade. Como já tínhamos discutido, né? E como a gente acabou de fazer. Gente, tchau. Falou, até mais.